o meu sonho era uma bicicleta mas não existia do seu sonho não cara persista uma hora você pode ter uma bike igual as escudidas não é uma dessas que você queria? você merece é nógui é nógui adeus na sua vida obrigado amém filha aí sim pode só uma de compra meu filho o que você vai pegar primeiro? eu vou alimento para casa primeiro alimento para casa você acha que é o principal agora? tá bom ai seu filho ai nossa aqui é o Elias parceiro Elias ai que você queria conhecer e ai filha? beleza? onde você está? com luta? me deu quantas hoje meu querido? hoje eu vendi 4.11 caramba vendeu bem hoje hein? vendeu bem agora sobrou 3 bandejinhas de ovo da hora né? demais hein? você vende ovo por que? eu vende ovo só para ajudar na casa mesmo para ajudar a sua família da hora hein mano o exemplo né? porque 11 anos você está brincando jogando bola soltando pipa você não tem tanta coisa dentro da casa assistindo desenho na sessão da tarde também tá e você está aqui trampando para ajudar a sua família então é isso é um verdadeiro exemplo que eu não canso de dizer hein? você merece tudo de melhor né gente com certeza e tipo assim o que que você queria assim? qual que é o seu sonho assim? hoje assim? meu sonho né? que nem eu falei no vídeo dele né? eu quero ajudar minha mãe e meu pai e meu família também mas pra mim mesmo o que eu queria é uma bicicleta e um videogame hoje seria uma bicicleta e um videogame hoje seria uma bicicleta e um videogame para você seria seu sonho é quem sabe né Dinho? alguém assistir esse vídeo possa né? ajudar ele com a bicicleta né? porque eu falei ontem no meu vídeo né? agora o Elias também está aí juntando as forças né? o pessoal que está assistindo sentindo e ajudar hoje a gente veio para comprar os ovinhos né? é hoje a gente vou comprar mais essas bandejas de ovos aí vou levar essas filma aqui Felipe últimas três que sobrou agora são três é uma aqui, uma cartela aqui duas aqui é isso vamos pegar aí para mim então eu vou levar eu vou embora aqui como eu estou fazendo academia agora? agora é fitness agora é só hoje eu fui tomar coca pedi o coca zero olha em deixa eu pegar essa outra aqui esse novinho vamos guardar essa aqui lá é legal abre aqui Felipe aí Dinho agora deve você fazer bolo comer o ovo cozido comer o ovo cozido com grito cozinhar cozinhar desde que hora que você está trabalhando hoje aí? desde as oito desde as oito almoçou hoje tudo certinho? vendei almocei e voltei de novo esforçado hein Felipe calorinho e hoje eu ele ia ter uma surpresa aí para você também vamos no mercado sai comprar se ele tiver vontade de comer beleza? você topa aí com a gente? eu bora aí sim ai vamos fazer compra meu filho bora meu querido o que você vai pegar primeiro velho? eu dou alimento para casa primeiro alimento para casa você acha que é mais é o principal agora? então bora eu chego meu querido tá feliz ou? sim faz abençoe amei pô Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Chegou feito lá nos Estados Unidos, do Guilherme Ele sentiu no coração de ajudar, agradeceu ao Elias também Que nos ajudou no alimento, na compra E estou muito feliz, é assim, a união que faz a força E a corrente do bem, que está semeando aí a nossa alegria Obrigado, agradecer o que vocês estão fazendo hoje aqui, para acompanhar Vocês estão ajudando bastante gente Deus abençoe grandemente, viu? Vamos guardar as compras então? Aí vem até com o dadinho, hein? Deus abençoe grandemente, viu? Amém Tchau, tchau, Deus abençoe Deus abençoe, viu? Tchau Gui, abençoe você, viu? Deus abençoe, amém Deus abençoe, amém Obrigado, viu filho? Deus abençoe você também Esse aqui gosta, Dudinho, né? Gosta Gosta Tava ansioso Falou Gui, com Deus Falou Gui, abençoe Tchau, mozinha Tchau Pega a bolassa Pega a bolassa para ela Fica com Deus, até a próxima Tchau gente Gente, Deus abençoe, viu? Quem com Deus Pega a bolsa Pega a bolsa Pega a bolsa Tchau Pega a bolsa